A Defesa Civil do Estado alerta para baixas temperaturas que atingirão todo o estado de São Paulo neste final de semana, já nesta sexta-feira, dia 16, que se estende até domingo, dia 18. A mínima mais baixa deve ser registrada na Serra da Mantiqueira, com 4 graus. Na região de Itapeva e Vale do Ribeira, os termômetros devem marcar mínima de 5 graus. Na região de Campinas e Sorocaba, a mínima deve ficar na casa dos 6 graus. Já nas regiões de Araraquara, Barretos, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente e Ribeirão Preto, a mínima deve registrar 7 graus. Na região metropolitana de São Paulo e na região de Arassatuba e São José do Rio Preto, a mínima chega aos 8 graus. E na região de São José dos Campos, mínima de 9 graus. Já na Baixada Santista, a mínima registrada deverá ser de 13 graus. Diante deste cenário, recomendamos cuidados especiais com pessoas mais vulneráveis, como crianças e idosos. Mantenha-os bem agasalhados. E caso se deparem com alguma pessoa em situação de rua, ligue para a Defesa Civil pelo 199. Para ficar por dentro de nossos alertas e orientações, nos siga nas redes sociais pelo arroba Defesa Civil SP. Mantenha-os bem agasalhados.